bom dia gente olha que eu tô apresentando pra você que coisa linda espetacular maravilhosa miss bangkok uma matriz que é generosa na floração dois galhos e olha é praticamente um porque ela tem três camadas de pétalas a base dela o fundo das pétalas é branco ela tem um leve fio rosa na borda mais intenso que vai em degradê e aquele pincel aquela pincelada tipo splash uma pincelada aberta de rosa pink no centro de cada pétala gente é uma flor linda generosa e que a sua coleção merece olha isso de um galho só tudo isso de flor olha isso então é planta pra você admirar pra você curtir porque ela vai deixar romântica a sua bancada é um rosa com branco que traz romantismo leveza uma coisa fantástica amo ela e você também vai amar então passa no site apoloniagrade.com.br as mais belas pra você sempre tchau tchau Everana você tá aí oi tchau tchau já